Estou aqui com o Ricardo Lira, vamos almoçar lá em Socorro, com o Sérgio Franco. E quem sabe a gente consegue dar uma olhadinha no T-MEI, que está em restauração lá também. Bora, bora! Socorro fica muito perto da minha base em Americana, apenas 30 minutos de voo. Então é um destino muito interessante para um voozinho descompromissado. Não só para quem está em Americana, mas também para quem está baseado em Mojimirim, Amaraz, Jundiaí, Bragança Paulista, ou até mesmo para quem vem lá do Campo de Marte. Todos esses aeródromos estão a no máximo uma hora de voo de socorro. Serve também como alternativa para quem estava planejando um pouco de aeroturismo pelo sul de Minas Gerais, mas não pode mais ir para Poços de Caldas, que está com o aeródromo fechado. A partir de Americana, é só voar por meia hora na direção do Sol Nascente. Muito fácil. Lá em Socorro, tem uma pista de terra de 800 metros, em excelente estado. Alguns hangares, que podem até abrigar a sua aeronave em um eventual pernoite, para você poder conhecer a cidade também. Tudo depende da sua conversa. Dessa vez, infelizmente, o Sérgio não pôde estar lá para nos receber, mas o Edvarso foi muito gentil conosco. Vim aqui encontrar meu amigo Sérgio Franco, e olha só o que a gente encontrou aqui no hangar dele. Olha o que tem ali atrás, o T-6 do Major Braga, que está em restauração. Vamos dar uma olhadinha nele? O T-6 é uma aeronave originalmente produzida pela North American Aviation. Ele contava com um motor Pratt Whitney R1340, radial de nove cilindros, com 550 HP. Tem um comprimento de 8,8 metros, envergadura de 12,9 metros, altura de 3,5 metros e pesa vazio 1.888 quilos. Tinha uma velocidade máxima de 331 quilômetros por hora e um alcance de 1.200 quilômetros. O T-6D Fab 1390 foi utilizado em missões de treinamento, patrulha e demonstração aérea. Na esquadrilha da fumaça, foi empregado em cerca de 1.270 apresentações, em 23 anos de serviço ativo. O Fab 1390 foi pilotado pelo Coronel Braga em 400 das suas mais de 800 apresentações na fumaça, da qual chegou a ser comandante e contribuiu para que ele obtivesse o título de recordista mundial de horas de voo em aviões T-6. O modelo North American T-6 serviu como plataforma para formar gerações de aviadores da Força Aérea Brasileira, como aeronave de treinamento na Escola de Aeronáutica, antecessora da atual Academia da Força Aérea. De 1942 a 1945, a Fab recebeu dos Estados Unidos dezenas de aparelhos T-6 inteiramente acabados. A partir de 1946, o Brasil produziu um total de 81 unidades na fábrica de Lagoa Santa, em Minas Gerais, somando-se a um total mundial de 15.495 aeronaves T-6. A partir de 1952, aeronaves T-6D equiparam a nascente Esquadrilha da Fumaça, o Esquadrão de Demonstração Aérea da FAB. Realizaram um total de 1.225 demonstrações, tendo sido desativadas em 1976, em decorrência do alto custo de manutenção. O Coronel Antônio Arthur Braga era natural de Cruzeiro, São Paulo. Em 1959, o então Tenente Braga ingressou na EDA e assumiu o comando desta em 1965, permanecendo como seu comandante até 1977. Voando principalmente o avião T-6 Texan e também o T-24 Foga Magister, realizou quase mil demonstrações aéreas no Brasil e em diversos países da América do Sul e Central. E ainda hoje, ele é considerado o piloto mais voado no mundo com o T-6, possuindo mais de 10 mil horas de voo nessa aeronave. Faleceu no ano de 2003, aos 71 anos de idade. É um eródromo pequeno, aqui tem uma infraestrutura bem pequena, alguns poucos hangares, uma pista de terra aqui na frente. Está sendo reformado, mas vai ficar um negócio bem legal. Mas por enquanto ainda está bem precário. Mas o mais legal daqui é que a 500 metros daqui, por essa estradinha de terra, a gente chega no restaurante Pitauá. E olha só que chique, a gente podia vir andando 500 metros aqui por uma estradinha de terra, mas o João foi buscar a gente lá em cima. Tratamento VIP, aqui no Pitauá. Olá, sejam bem-vindos aqui no Pitauá. Estamos aqui no mercado há quatro anos, né? Somos hoje um restaurante e também nossa pescaria esportiva. Hoje nós temos aqui uma capacidade até 300 pessoas. Temos aqui o nosso parquinho para as crianças se divertirem também o tempo todo. Monitor para vocês ficarem mais tranquilos para os seus filhos. Claro, você pode ficar hospedado conosco com direito a café da manhã e aproveitar as nossas delícias do restaurante. Maravilha! E aqui a gente está pertinho da cidade também? Estamos sim, estamos a três quilômetros da cidade, socorro. E o acesso aqui é difícil, né? Muito fácil. Você pode vir pela terra, pela rodovia, pela água, pelo nosso rio aqui no fundo e pelo aeródromo aqui em cima. Então tá bom, pode vir de carro, barco ou avião. Isso mesmo, você escolhe. E aqui é a mini granja com animais exóticos. Tem um pônei ali e tem uma galinha com, sei lá o quê, toda plumada. Uma réplica de uma casa do caipira. Vamos entrar lá para ver como é que é. A famosa casinha caipira é uma dos nossos atrativos aqui do Pitauá, né? Então nós criamos uma réplica de como as pessoas moravam antigamente, com alguns objetos antigos, tem até a foto do Mazaropi lá. Aham. Estou vendo aqui, ó. Tudo decorado. Que lugar bonito, hein? E já veio gente famosa para cá? Já teve. É um sim. Simony já esteve aqui presente, cantora, vários artistas, cantores. Vem aqui se admirar e passar um tempo à tarde conosco. É muito gostoso ver isso aqui, gente. Olha que casinha bonitinha. Olha só que legal aqui o Pitauá. E sábado e domingo ainda tem música ao vivo, João. Tem uma adega aqui com as cachaças da região. E o João vai mostrar para a gente aqui. Eu não posso beber porque eu estou pilotando, mas o Ricardo vai experimentar e vai dizer como é que é. O Pitauá oferece diversas opções em carnes, saladas, frutos do mar e massas. Mas o carro-chefe do Pitauá é o Parmegiana de Tilápia. Sensacional. No Pitauá, o motociclista é bem-vindo. Deixar aqui o seu adesivo do seu grupo. Deixa eu ver. Não estou vendo aqui do Carpe Diem. Vai ser o próximo que eu vou trazer para cá. Olha lá, já está tudo pronto para o dia dos namorados também aqui, viu? É isso aí. Depois de um almoço sensacional no Pitauá, eu e o Ricardo Lira vamos voltar para a Americana. Decolando agora de Socorro. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL